Bom gurizada, hoje eu vou falar um pouco sobre o Glu, o novo tank que chegou no Mobile Legends, aparenta ter uma mecânica muito divertida. Hoje eu vou passar um tutorial básico pra quem quer aprender a jogar com ele. Mas antes de começarmos, peço pra que se inscreva no canal. Isso vai deixar as ideias fluírem melhor na sua mente e você aprender com 100% de certeza. É isso, bora pro vídeo. Bom gurizada, vou falar aqui um pouco sobre a build dele, beleza? Bom, a build que eu recomendo assim pra vocês é quase a mesma que veio no game. Eu vou dar duas opções, que é a física e a mágica, beleza? Que depende do time adversário. Se o time adversário tiver muito dano mágico, você começa com uma botinha de defesa mágica, mas com certeza porque você vai estar na rotação como é um tank, beleza? Você faz oráculo, oráculo nas duas porque é muito essencial por causa da cura dele, saca? Você vai curar muito na ult, por causa do oráculo, e vai conseguir dar uma tancada em dano mágico também, beleza? O capacete é muito bom pra refletir dano e pra tancar dano mágico também. O corta cura nos dois, tá bom? Esse corta cura porque ele utiliza muitas skills e como ele é um herói de dano mágico, esse corta cura é essencial pra ele. Quando tiver um herói que recupera muito HP no outro time. E imortal nos dois também porque é muito bom, essencial, né? Ajuda ele a tancar mais no final do game e, claro, voltar à vida, né, velho? A única coisa que mudou aqui é a bota física, né? Caso tiver um muito dano físico lá e o peito bruto, beleza? É, tá bom. Falando sobre feitiço agora, cara, eu ainda não achei nenhum assim que encaixe perfeitamente, sabe? Ao estilo de jogo dele. Então, eu recomendo o Flash, saca? Se você quiser testar uma vingança ou um batismo, aí você põe a sua conta em risco, tá bom? Mas eu recomendo mesmo o Flash, que é um feitiço muito bom pra fugir de teamfight e pra entrar nela também. E é isso. O emblema, gurizada, tava muito indeciso se eu colocava mágico ou tanque. Como ele vai estar na rotação e eu não achei ele tão tanque assim no L-Game, você faz esse aqui, tá bom? Explosão Consulsiva. Que é o que a maioria dos tanques usam. Que quando você sofre muito ataque básico, você meio que estoura. E dá um dano legal. E pra tankar também, né? Já que ele não tanca muito. O mágico, eu não sei, cara. Deve que dar uma testada pra ver se o queimação... Eu não sei se o pessoal vai colocar ele na side também, né? Porque ele parece um herói bom pra jogar na side nesse lançamento. Não recomendo, tá bom? Mas eu acho que mais pra frente ele pode acabar sendo utilizado na side. Assim como outros tanques como Uranus e outros que acabam indo pra side. Mas eu recomendo mesmo de first o tanque, beleza? Bom, gurizada, agora eu vou falar um pouco sobre as skills dele e os combos também, beleza? Vamos começar pela passiva, cara. Que eu acho que é o mais importante aqui. A passiva dele consiste em você dar habilidades. Se você acerta uma habilidade no seu inimigo, meio que fica essa marca aqui, ó. Que estaca 5 vezes. Caso você acerte 5 vezes essa habilidade no seu inimigo, ele vai te dar menos dano e também vai causar lentidão nele, beleza? Conforme você for estacando, menos dano eles vão te dar. De um stack ele vai dar menos dano. Dois stacks ele vai dar mais menos dano ainda. E assim vai. A primeira habilidade dele consiste em ele acertar uma mão ali e criar um guzinho ali, ó. Que estoura depois de 3 segundos. Quando esse guzinho estoura, causa imobilidade no inimigo por 1 segundo. Então caso o inimigo estiver naquele negocinho, quando ele estourar a todo mundo que estiver ali dentro, vai dar um stun de 1 segundo em todo mundo que estiver ali dentro. Essa habilidade é interessante que se eu passar aqui nela antes dos 3 segundos, ela estoura imediatamente. Então eu joguei aqui e passei, ela estoura na hora. Não precisa esperar 3 segundos. Muito bom. A segunda habilidade, ele meio que acerta uma gosma nesse range aqui, ó. Dando imobilidade pra todo mundo. É uma imobilidade que não dura muito tempo. Dá um dano também. E se todo mundo estiver nesse range, eu vou conseguir pegar todo mundo que tá aqui. Isso é muito bom numa teamfight pra combar com Atlas ou outros heróis assim, cara. Muito bom. E a ult dele, que é a mais interessante, cara. Ele se divide. E quando ele se divide, ele dá dano no seu inimigo e recupera muito HP. Vocês podem ver lá que eu tô recuperando mais 600, mais 600, mais 600. E isso aqui dá muito dano. Conforme eu vou passando meus inimigos, eu estaco. Vocês podem ver que lá estacou a passiva dele. E eu só vou conseguir completar a ult depois que estacar. Vamos supor que eu estaquei aqui. Eu clico de novo. E eu meio que me fundo junto com a pessoa. Conforme eu me fundo com a pessoa, eu consigo dar dano nela. E todo dano que eu receber vai ser refletido pra pessoa que tá, né? Que eu tô fundido ali. Que eu possuí, podemos dizer assim. E isso é muito bom. Claro, se você passar embaixo da torre, o dano vai ser totalmente pra você. Mas se você receber dano de heróis aliados dele, que são heróis inimigos seus, o dano vai pro oponente e você ainda recupera um HP, cara. Muito bom, cara. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre o combo dele, que, né, não é muito difícil. O combo dele consiste na primeira e na segunda, cara. Você vai jogar a primeira e quando você jogou a primeira, você joga a segunda. Que ele vai ser arrastado pra onde tá a primeira. E se tiver alguém no caminho, ele leva todo mundo pra lá. Dando imobilidade pra todo mundo que estiver junto, cara. Então, esse é o combo mais essencial dele. Que, na real, eu acho que é o único também, né? Então... Ou seja, vai jogar a primeira aonde tá os inimigos e vai jogar a segunda pra se arrastar até lá, cara. Muito interessante. Isso serve também pra quando você estiver dentro da pessoa, cara. Eu tô aqui, eu jogo a primeira e depois a segunda. E eu consigo me movimentar. Na real, movimentar a pessoa, né? Grisada, vou mostrar um básico aqui pra vocês, tá bom? Só pra vocês verem como ele funciona em jogo. Tô aqui na side. Tô de... Emblema mágico. Vou dar uma... Utada aqui, ó. Opa. Nice. Vamos ver, vamos ver como que ele se sai. Gruta, gruta. Ai, cara. Era pra mim ter grudado na... Na fane. Ela é... Ela é... Nice, nice. Deveu eliminar ainda. Cara, eu não achei ele bom na side, não, tá? Mas... Eu tô fazendo pra testar mesmo. Bora pegar a solo nox aqui também. Gruda nela, gruda nela. Ah, você errou o bagulhinho, mano. Eu também errei, tudo não derrou. Moleque, sai do meu lado, cara. Dei stun. Hum, esse cara aqui tá forte, velho. Vai dar ruim isso aqui, hein. Ah, apesar que não. Uai! Hum... Hehehe. Vocês viram o controle que eu dou em grupo, gurizada? Isso é muito interessante, cara. Eu acho que vou recuperar uma life aqui. E eu consigo fazer mais alguma coisa, cara. Não preciso da B agora. Cara, eu tô jogando com ele na side pra testar mesmo, mas eu não recomendo não, gurizada. Se quiserem pegar aí, conta e risco aí, pra ver como que der. Isso aqui é clássico, lembrando, tá? E provavelmente eu tô contra a Epico. Eu tô na minha Smurf. Porque eu não tinha gold na minha principal, tá ligado? Mas antes de vocês pegaram uma noção de como que ele funciona. Uta, 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 uta. Ah, ele estaca comigo assim também, velho. É, ué. Conforme o pessoal vai me dando dano, ó. Ele... Eles matam meus bichinhos, tá ligado? Aí eu recupero menos HP do que eu recuperaria normalmente. Holy mía. Tá bom, gurizada. Morri aqui. Bom, o tutorial foi esse. Espero que tenham gostado. Não é um herói difícil de jogar, tá bom? Você pega a manha com ele rapidinho. Só precisa ter uma noção básica, tá bom? Pra fazer os combos certos. E eu recomendo ele tanque mesmo, tá? Por enquanto. Eu não sei como vai ser daqui pra frente, né? Daqui a um tempo ele pode mudar. Ele pode virar até um jungle. A gente nunca se sabe, velho. Esses methods hoje em dia é tudo estranho. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. É isso. Fé com fé. E... Falou!